Muito bem, hoje aqui muitas prisões, operações deflagradas pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Piauí. Aqui na região do Vale do Sambito, Valença, Novo Oriente, também temos operações na região de São Miguel do Tapuio, não é isso, delegado? Primeiro saber o objetivo dessa operação que está sendo realizada, dessas operações realizadas aqui na região do Vale do Sambito. Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, a gente recebe muitas denúncias do Estado do Piauí todo relacionada à caça ilegal. A região do Sambico foi a primeira região que nós escolhemos para realizar essa operação. Nós tínhamos hoje para cumprir 22 mandados de busca e apreensão, todos eles foram cumpridos. Até agora, 7 a 8 pessoas já estão presas, muito armamento, caças, animais vivos, todos apreendidos. Essas pessoas estão sendo feitas o flagrante delito delas e elas vão responder na justiça. Na verdade, foram 3 regiões, 3 municípios, alvo dessa nossa operação. Município daqui de Valença, município de Pimenteiras e o município de São Miguel do Tapuio. Agora, delegado, mesmo as pessoas sabendo ou não têm noção de que é uma pena severa estar dilapidando o meio ambiente, isso é mais uma questão de consciência ou é mesmo uma certa disfarçatez da população com relação a colocar em perigo a sua vida, a vida de outros e também da flora e da fauna da região do Estado do Piauí? Na verdade, é uma combinação de faturas. Nós temos aí a falta de educação, as pessoas não têm essa consciência ambiental ainda. Por isso, existe muita queimada, por isso existe muita caça, existe muito desmatamento, porque falta ainda, por parte de muitos cidadãos ainda, esse conhecimento da defesa da nossa natureza. Afinal de contas, a natureza é o nosso futuro, sem ela nós não iremos existir. E falta, e tem uma questão também cultural. Então, aqui no Nordeste é comum, passa de avô para os pais, para os filhos, a questão da caça, a questão de criar cachorros, criar animais em casa, como passarinhos. Então, tem toda essa questão cultural e também a falta de educação. Por frutos dessas operações, o senhor poderia passar aqui, mesmo que não sejam dados oficiais, de quantos presos, quantos animais apreendidos? Por enquanto, se eu não me engano, tem de sete a oito pessoas presas, né? Animais, muitos animais apreendidos, muitos infelizmente mortos, né? Já abatidos, prontos para a venda. Nós tivemos muitas armadilhas também, foi apreendido e muita arma de fogo, mas muita arma de fogo, principalmente espingarda para a caça. Em relação à questão da legislação, esses infratores, essas pessoas cometeram esses crimes ambientais, que penas elas podem, possivelmente, pegar conforme a legislação? Depende muito, né? No caso de hoje, nós temos a combinação de crimes. Nós temos aí a caça, propriamente dita, e conjugado com o porte de arma de fogo. Teve até um caso que a pessoa foi presa com uma motosserra. Só em você estar aportando a motosserra sem a nota fiscal já é crime. Então, essa somatória de crimes pode chegar até 5, 6 anos de cadeira. A certa graça aqui é o delegado William Moraes, que é da Delegacia de Proteção Ambiental. A operação continua, não é isso, delegado? Continua. Nós temos ainda... Agora estamos na fase de procedimentos, né? Vamos lavrar os flagrantes delitos. Estamos fazendo também boletim de ocorrência, apreensões. Alguns casos, o mandato de busca foi cumprido, mas não tinha ninguém em casa. Então, só os animais ou então o armamento foi apreendido. Muito bem. Agradecer mais uma vez aqui ao delegado William Moraes. E é isso. A Polícia Civil trabalha no Piauí, muitas vezes silenciosa, muitas vezes ninguém vê. Mas aí está aí, ó. A delegacia cheia de advogados, de familiares e também de pessoas que cometeram crimes ambientais e agora vão se reportar perante a Justiça. As imagens da Isabela Rodrigues, nós estamos hoje aqui, ó, na Delegacia Seccional da Polícia Civil de Valença do Piauí, registrando esses fatos e dizendo que a polícia realmente trabalha e trabalha de forma firme em proteção do meio ambiente aqui no município de Valença, não só aqui, mas também em todo o estado do Piauí.